Vamos agora ao site da EscoladaCidadania.org, parte 2. Nós vamos falar numa função recente de 2019 para cá, que é essa função aqui da videoaula, que não tinha até 2019. Então, das 460 videoaulas que nós temos, nós selecionamos 130 e colocamos aqui no site da Escola da Cidadania. Então, quando nós clicamos aqui, abrem as 130, que agora estarão indo para 160 videoaulas. E aqui abrem as 130 videoaulas dentro do site da Escola da Cidadania. E muitas delas estão também agora no site da Rádio Brasil Cidadão. Então, aqui você vem dentro de cada vídeo, abre o vídeo aqui e assiste a videoaula. Isso é uma função de 2019 para cá, dentro do site da Escola da Cidadania. E também uma outra novidade, é que nós ativamos durante esse ano de 2020 o Citizen Tips School, que é o Escola da Cidadania em inglês. Na verdade, você abre esse endereço, vai cair dentro do EscoladaCidadania.org e é o Brasil que está mostrando para o mundo essa pedagogia que foi solicitada na Carta da Terra no ano 2000, ratificada, o que foi pedido em 92 na Rio Eco. E nesses 28 anos, quem construiu essa pedagogia foi o Brasil e está aqui dentro de todo esse contexto da obra da Pedagogia da Sustentabilidade.